Sabor da Terra. Oferecimento. Fazemos a L com muito amor. Bom, gente, eu estou aqui no Cleverton, em Mandaguaçu, para a gente preparar mais uma receita especial. E a nossa receita de hoje é a maionese de mandioca. Olha só que coisa linda essa mandioca. Aqui tem o quê? Um quilo... Um quilo de mandioca crua. Crua. Cozinhou, esfriou e já picou. Já picou. Tá, daí vai o cheiro verde, né? Salsinha e cebolinha. Azeitona picadinha, né? Isso. Aqui nós temos mostarda e um temperinho pronto. Tem um segredinho, né, Clever? Tem. O nosso limão rosa. Limão rosa. Esse é o segredo da maionese de mandioca dele, viu, gente? Que fica boa pra caramba. É que a gente mora perto do sítio aqui, né? Tem bastante limão rosa, né? Então fica bom mesmo. O que nós vamos terminar agora? Agora vamos terminar de picar a mandioca e já vamos fazer o molho. O molho da maionese. O molho da maionese. Então vamos lá. Bom, terminamos de picar a mandioca. Vamos... Vamos bater a maionese. Então vai três ovos. Fazer o molho. Três ovos, gente. Agora vamos colocar o óleo e o nosso temperinho. Temperinho pronto. Isso. E a mostarda, mais ou menos, uma colher de sopa, mais ou menos. De mostarda. É, bem caprichado. E eu gosto de colocar dois dentinhos de alho. Certo. E o óleo é quanto? O óleo vai mais ou menos meio litro. E aqui nós temos mais ou menos uma xícara de café de vinagre. Uma xícara de café, uma xícara pequena de vinagre. E o sal a gosto. Certo. Meio litro não é muito óleo, o Cleberton? É, não é porque assim você vai ter que colocar ele até dar o ponto que a maionese vai pedir. Certo. E a maionese de mandioca, ela precisa de bastante molho. Precisa de mais molho porque ela é mais... Ela é mais dura. É mais enxuta a mandioca. A nossa maionese aqui, ela já está pronta. Bem firminha. Fica nesse ponto. Fica nesse ponto. Bem firme. Aqui foi um litro de óleo. Tá. E aí agora a gente vai misturar aqui? Vai misturar tudo. Tá. Você tem um outro segredinho, né? Você estava falando pra mim? Tem. Eu coloco um pouquinho da água da azeitona pra agregar sabor. Na... Na maionese. Isso, na mandioca. Mas vamos colocar agora. Coloca um pouquinho. De água. Isso. Porque a maionese, gente, ela é gostosa bem molhada, né? Bem molhada, senão ela fica muito enxuta. Porque a mandioca já enxuta também. Aham. Então vamos colocar então o nosso creme aqui na mandioca picada. Agora vamos colocar a nossa azeitona já picada. Aí é a gosto, né? É a gosto. Mas a azeitona agrega todo o sabor que ele... Que a maionese precisa. Precisa. O cheiro verde. A salsinha e a cebolinha. Aqui vamos usar o suco de dois limões. Limão rosa. Pode ser o taiti também, mas o rosa é o que dá o sabor mais gostoso. Misturar. Agora é só misturar. Para finalizar, um cheiro verde. Isso. Bom, agora nós vamos levar ela para a geladeira. Quanto tempo gelando para servir? Uma hora, pelo menos, vai ficar bem geladinha e gostosa. Então tá bom, vamos colocar ela na geladeira e depois a gente volta para experimentar. Bom, gente, nós vamos experimentar a nossa maionese de mandioca. Bem geladinha. Deliciosa. E tem um azedinho do limão, né? Meu Deus, o saborzinho do limão, gente. Da mandioca. Muito bom. Adorei. Maionese tem tudo a ver com o domingo, né? Tem. Nossa, gente, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, porque... Divina. Muito obrigada, Cleber. Obrigado a vocês, doze. Amei. Sabor da Terra. Oferecimento. Fazemos a L com muito amor.